Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, se você está vendo esse vídeo, quer dizer que você acompanha a série com a Argentina aqui no canal do The Machine E eu tenho uma triste notícia, o jogo foi atualizado, ele foi para a versão 1.7 há uma semana atrás E infelizmente eu perdi todos os meus saves, tá vendo? Eu não consigo dar load mais na jogatina com a Argentina Isso significa que a jogatina está encerrada, tá? O objetivo já estava quase lá, né? Estava quase lá, nós estávamos tendo um pouquinho de dificuldades com a Colômbia Mas eu acho que ela iria cair, eventualmente E depois o Big Boss aqui seria o Brasil, mas dado que nós teríamos tanta borda com o Brasil, ele não seria difícil de capitular, essa é a verdade Galera, agradeço que vocês tenham assistido até aqui, tá? Vai lá no Discord ou deixa aqui nos comentários desse vídeo mesmo sugestões para as novas campanhas aqui de Hearts of Iron Eu costumo pegar as minhas campanhas, escolher minhas campanhas a partir das sugestões de vocês E é isso, como sempre foi um prazer ter vocês comigo, muito obrigado por ter acompanhado essa série Aquele abração do Aka e até mais, tchau, tchau!